Números divulgados pela Polícia Militar do Piauí indicam que por ano são registrados uma média de 10 assaltos a lotéricas em Teresina. Foram 8 assaltos em 2008, 13 em 2009, 10 em 2010 e 6 apenas do primeiro trimestre de 2011. A exemplo do que vem acontecendo no resto do país, cansados de tantos assaltos, os donos de lotéricas estão blindando os caixas das empresas. São vidros e estruturas de ferro à prova de balas, resistentes a tiros de armas de grosso calibre. O contato dos funcionários com os clientes é apenas essa abertura por onde passa o dinheiro. O empresário decidiu investir na blindagem depois de ter a empresa invadida por ladrões por cinco vezes. Na última teve até troca de tiros. Os bandidos conseguiram fazer o assalto, mas a polícia conseguiu recuperar o dinheiro. O investimento na blindagem custou cerca de 30 mil reais e trouxe segurança aos funcionários. Os clientes é que se dividem quando perguntados se também se sentem seguros. Eu como cliente me sinto mais seguro. Poder os clientes se sentirem seguros teria que estar também à entrada. Para a Polícia Militar, garantir a segurança do cidadão continua sendo a prioridade. Tudo que vem para melhorar a condição de segurança de um estabelecimento comercial como um todo é benéfico para a segurança pública.